Os soldados muitas vezes sentem alegria no cumprimento de seus deveres oficiais. Às vezes acabam sendo vítimas da guerra. No final, as famílias têm que conviver com a dor da ausência. No entanto, alguns soldados acabam curando as feridas deles por meio de atos atenciosos e incríveis depois que morrem. No caso de Todd Weaver, o que ele fez vai derreter seu coração. A vida conjugal de Todd e Emma estava no auge. Tinham acabado de acrescentar um membro à família, Kylie. Seu nascimento trouxe muito brilho e alegria para a vida do casal. Mas essa alegria foi interrompida quando o exército dos Estados Unidos pediu a Todd para servir na guerra do Afeganistão. Enquanto alguns soldados voltam para casa após a guerra, outros morrem. Infelizmente, Todd foi um daqueles que nunca mais voltou para casa. Após a sua morte, enviaram seu corpo de volta para os Estados Unidos e sua família começou a fazer preparativos para enterrá-lo. Durante essa altura, Emma recebeu alguns dos restos mortais e também o seu laptop. Mas como ela ainda estava sofrendo, não prestou atenção a nenhum dos itens. Enquanto isso, algo chocante estava escondido no laptop o tempo todo. Assim que a preparação para o funeral foi concluída, amigos e familiares se reuniram para prestar suas últimas homenagens. Depois, sua família o enterrou no Cemitério Nacional de Arlington. Dois dias após o enterro, Emma finalmente verificou a bagagem de Todd. Nada parecia fora do comum no início, até que ela abriu seu laptop. Quando fez, a primeira coisa que viu fez seus olhos se arregalarem. Desde que Emma soube da morte do marido, ela vinha sofrendo secretamente. Havia tantas coisas que ela ainda queria ouvir dele. Além disso, doeu muito que ele nem conseguiu dizer adeus. Mas tudo isso estava prestes a acabar. E Emma logo agradeceria as suas estrelas por ter verificado o laptop. Havia dois documentos na área de trabalho de Todd. Chamou uma de querida Emma e outra de querida Kylie. O coração de Emma derreteu quando viu os documentos. Sabia que Todd devia ter deixado as cartas caso não voltasse da guerra. As cartas eram confissões comoventes de um herói, pai amoroso e marido amoroso. Uma bela parte da carta diz Depois de ler as cartas, Emma sentiu como se um vácuo fosse selado em seu coração. Para lembrar sempre as palavras do marido, ela sobrepôs as letras nas fotos. Em seguida, exibiu as fotos nas paredes de sua casa. Embora nada jamais tomasse o lugar dele, foi atencioso ter deixado um presente de despedida tão reconfortante para esposa e filha. Assim como Todd, Joseph fez algo que colocaria um sorriso em seu rosto, mas quebraria seu coração. Nem todos os casos de amor começam à primeira vista, mas isso aconteceu com Kylie e Joseph, o militar. Eles se amavam muito. Quanto à Kylie, ela jamais teria imaginado sua vida sem ele. Mas o destino tinha outros planos. Em dezembro de 2019, a dupla se casou, mas apenas um mês após o casamento, as coisas pioraram. Os militares subitamente colocaram Joseph no Afeganistão. O casal ainda tinha tanto o que queria fazer. Queriam uma cerimônia de casamento adequada. Além disso, queriam constituir família, embora ambos tivessem filhos de seus relacionamentos anteriores. Assim, a colocação de seis meses de Joseph foi um grande revés. Apesar disso, o casal esperava poder realizar todos os planos quando ele voltasse. Poucos dias antes da partida de Joseph, ele fez algo comovente, mas demoraria alguns meses antes que seu segredo fosse descoberto. Mesmo com a distância, comunicaram-se por meio de mensagens de texto e FaceTime. Então, numa manhã de quinta-feira, Kyla recebeu uma mensagem. Disse que estava indo para uma missão e que falaria com ela em 24 horas. Mas foi a última vez que ela teve notícias dele. O que aconteceu a seguir foi devastador. Um dia depois, a campanha de Kyla tocou. Quando ela olhou pela janela, viu dois homens uniformizados. Seu coração caiu imediatamente. Os rostos dos soldados estavam pesados. Seus olhos falaram longamente sobre tudo o que pode ter acontecido. Kyla sabia que o pior tinha acontecido. Joseph morrera no Afeganistão. Infelizmente, ela estava certa. Alguns dias depois, enviaram o corpo de Joseph de volta e sua família o enterrou. Uma manhã após o enterro, Kyla acordou com uma agradável surpresa. Então, antes de Joseph ser destacado, ele temia nunca mais voltar para sua esposa. Então, escreveu cartas cativantes e as escondeu em lugares aleatórios pela casa. Esse era o seu segredinho e só foi revelado naquela manhã. Falando mais tarde em entrevista, Kyla disse que encontrou cerca de 30 cartas e que a confortaram de maneiras inimagináveis. As lindas cartas nos lembram da beleza, dos sacrifícios e às vezes da dor que vem com o amor verdadeiro. Outra mulher, Artis Anderson, demonstra a profundidade do amor depois que algo trágico aconteceu. Asegure-se de assistir essa história emocionante até o fim. Durante a infância de Artis, ela era enérgica, bem-humorada e com muita vida. Ela tinha uma mente vasta e criativa, então sonhava em escrever e publicar livros influentes. Sem que ela soubesse, um dia teria que escrever algo para o qual nunca tinha se preparado. Como parte do sonho de infância de Artis, ela também queria se casar com um piloto conservador que frequentasse a igreja. Mas um dia, esse sonho desapareceu quando ela foi a uma balada em Tallahassee. Conheceu Miles, um oficial militar do clube. Antes que Artis pudesse dizer o que estava acontecendo, começou a viajar para diferentes bases do exército com ele. Essa vida era diferente do que ela queria, no entanto, seu amor infinito a levou adiante. Miles e Artis eventualmente se casaram e continuaram a viver felizes até 2006, quando os militares enviaram Miles para o Iraque. Com a partida de Miles, a vida de Artis mudou. Havia construído seu mundo em torno de Miles e, de repente, parecia que ela estava em areia movediça. Apesar disso, continuou esperando o retorno de Miles, então um dia, ela não precisava mais. Naquele dia, quando Artis voltou para a casa do trabalho, percebeu que algo estava errado. Os sinais estavam todos lá desde o momento em que ela saiu do carro. Por exemplo, não havia luzes na garagem. Além disso, quando abriu a porta, ela já estava destrancada. Então sabia que alguém devia estar em casa. Por fim, o último sinal. Foi quando ela entrou na sala. Sua mãe estava sentada no meio da sala e dois soldados estavam atrás dela. Quando Artis viu os soldados, um frio repentino percorreu seu corpo e sua boca ficou seca. Ela não precisava de ninguém para lhe contar o que tinha acontecido. Sabia que a presença dos soldados significava que tinha perdido Miles no Iraque. Ela teve dificuldades em viver sem Miles. A ausência minou toda a sua energia e entusiasmo. Então um dia, algo que mudou sua vida aconteceu. Artis estava mexendo nos pertences de Miles quando seus olhos encontraram uma carta. Quando percebeu o que era, suas bochechas ficaram vermelhas. Era uma carta de despedida de Miles. Antes de ir para o Iraque, Miles havia ponderado sobre a possibilidade de seu retorno. Então derramou seu coração no papel, esperando que Artis encontrasse a carta escondida algum dia. Felizmente encontrou. Uma bela parte da carta diz, Depois que Artis encontrou a carta de Miles, isso a fortaleceu além das palavras. Também renovou suas crenças no amor, e então ela começou algo que nunca havia planejado. Começou a escrever sobre suas experiências com o marido, que deixou o mundo cedo demais. Em 2014, Artis publicou originalmente Unmarried Widow, um livro que captura seus primeiros anos de vida com Miles. Sua separação após a guerra e sua vida sem ele. Felizmente ela saiu da sua concha. Na próxima história, uma mulher, Dona Strickland Heller, encontra algo precioso em uma caixa de joias. Você não vai acreditar o que a caixa continha. Dona Strickland Heller não era novata na compra de caixas de joias. Tudo o que ela fez? Tudo tranquilo. Mas em 2017 as coisas foram diferentes. Naquele ano, Dona comprou uma caixa de joias de segunda mão, mas ao chegar em casa foi recebida por um grande choque. Em primeiro lugar, a caixa tinha o nome de alguém escrito nela. Então, quando abriu o porta-joias, encontrou cartas escritas por alguém com o nome de Charles E. Young. As cartas datavam da década de 1940 e eram endereçadas à família dele que morava em Asheville, nos Estados Unidos. Uma carta até começava com querida esposa. Depois de ler as cartas, Dona percebeu que o escritor era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Mas como tantas décadas já haviam se passado, Dona sabia que a esposa de Charles teria morrido. Mas também tinha certeza que seus filhos ou parentes estariam vivos. Então, resolveu devolver as cartas para eles. Dona entrou em contato com alguns veículos de notícias para ajudar em sua busca. Felizmente, 7 News acabou exibindo sua história. Uma mulher, Crystal Jones, que tinha uma grande paixão por genealogia, descobriu a história e começou a pesquisar. Verificou jornais antigos e também pesquisou no Ancestry.com. Então, finalmente localizou o filho de Charles, Randy Young. Após a descoberta, entraram em contato com Randy e o informaram sobre a carta. Depois, viajaram para Asheville para se encontrar com Randy. Quando o trio se encontrou, deram as cartas a Randy. Depois de lê-las, Randy sentiu uma série de emoções. Elas o reconectaram com o passado de uma forma tão bonita. Randy também planejou compartilhar a carta com seus outros irmãos. Escrever cartas sempre fez parte de diferentes culturas. Até o momento, continua sendo uma maneira poderosa de expressar os sentimentos. Como você se sentiria se um dia encontrasse uma carta escrita para um parente próximo mais falecido?